Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Zumbi e esse é o especial de Halloween 2022, que é um dia repleto de vídeo gostoso, parudo pra vocês aí de Halloween. Inclusive, mano, esse vídeozinho aqui é patrocinado pela Rocks Energy, né mano? Assim como todo especial de Halloween. Então não esquece, usa o cupomzinho Rafa Nunes, dá 15% de desconto em todo o site da Rocks, mano. Bolado, negócio parrudo, gostoso, né? Então vocês sabem, energético gamer, você tá maluco? É, Rocks Energy, né? Literalmente energético do outro mundo, entendeu? Mas enfim, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que lá eu vou ter umas fotinhos boladas assim também, quero só ver, hein? Uma coisa muito importante, tem vídeo, sei lá, mano, vai sair vídeo meia-noite, eu não sei como é que eu vou fazer esse negócio ainda, mas vai sair os negócios bolados. Já tá saindo, eu não sei como é que eu vou organizar isso aí, eu tô gravando antes, só pra vocês entenderem, mas o dia todo vai sair videozinho assim, caracterizado, com faquita na cabeçota, o negócio assim de terror mesmo. Mas terror com aquele toque de humor de Rafa Nunes, mano, terror com o toque Rafa Nunes, tá ligado? Ou seja, você tá ligado como é que é, né, mano? Você tá maluco. Enfim, então a gente tá soltando o dia todo, enfim, videozinho, temático, e espero que vocês gostem. Então o vlog aí geralmente é de lá de noite, então eu tô adiantando bem cedo pra vocês entenderem o que tá acontecendo no canal de hoje, mano. Porque, você sabe, né? Dia das bruxas. Então, gente, é isso, eu tenho que dizer que eu gravei muito conteúdo, é vídeo de fantasma, é gameplay, é creepypasta, eu tô gravando esse agora pra vocês. Tem uns reels, uns reels não, uns shorts que eu gravei legal também, vai estar saindo. E é isso, mano, não tem muita coisa pra dizer pra vocês, além de que tá incrível aí, eu tentei me puxar, tentei fazer, tipo, vários vídeos durante o dia. Eu queria fazer uma semana temática, mas ficou bem corrido pra mim, porque aconteceu umas coisas aí, Rafa tá estudando, então eu tive que fazer um dia. Mas eu aproveitei todos os conteúdos que eu gravei e, mano, meti bala aí pra vocês. Espero que vocês gostem disso tudo. Inclusive, eu fiz uma livezinha no dia anterior de Minecraft, né, jogando especial dia das bruxas já antecipadamente. Então, gente, é mais essa dica pra dizer aí, pra deixar o recado pra vocês. Batemos 29 mil inscritos e agradecer já nesse vídeo também. Agradecer a todo mundo aí que, mano, sempre tá junto. Obrigado de coração. Sem, enfim, eu não estaria fazendo isso se não fosse por vocês. E principalmente pros nossos patrocinadores das... Ah, a própria Rockstar Energy, mano, tem o Insider, eu tô full Insider aqui. Agradecer a todo mundo que permite eu comprar esse tipo de coisa pra fazer vídeo, pra trazer em live. Eu acho isso muito legal, então obrigado de coração a cada um de vocês. E, enfim, mano, obrigado. O canal não existiria, eu sempre falo isso, né, sem vocês. Então, esses 29 mil inscritos, espero que, mano, cada um de vocês curta o conteúdo que eu tô fazendo e continue curtindo. Porque eu não vou decepcionar vocês, tá ligado? Eu não vou parar, não vou falar tipo, ah, gente, parei. Não, eu vou sempre me puxar pra trazer conteúdo top pra vocês. Então, aproveitando esse dia das buchas, com um pouquinho... Pô, mas meu coração ainda não tá aqui, mano. Meu coração ainda tá aqui, eu sou zumbi. Meu coração ainda tá. Então, obrigado de coração. Vai sair um vídeo especial agradecendo. Mas eu já tô babando meu ovo aqui, porque... Babando meu ovo não, babando o ovo pra vocês aí. Porque, realmente, eu só consigo fazer esses especiais, comprar maquiagem, comprar esses negocinhos por causa de vocês, mano. Então, é bem legal, sabe? É bem legal tu criar um conteúdo sabendo que, tipo, a galera vai curtir, a galera vai apoiar. E, enfim, obrigado. E rumo a 30k, né, mano? Compartilha esses vídeos aí, mano. Viu, ralo, hein? Quero só ver, hein? Hashtag 30k vem aí, hein? Hashtag vem 30k agora, hein? Você tá maluco? Tá pertinho, hein? Tá pertinho, batendo na porteta ali. Nossa, eu não consigo fechar meus olhos já. Tá tudo grudado aqui, ó. Tá uma maravilha isso aqui, hein, gente? Uma maravilha. Mas, enfim. Só pra vocês verem, ó. Olha a maquiagem que eu fiz, mano. Tá aqui tudo na cara. Tá grudendo isso aqui. Que, meu Deus, né? Pensei que ia ter gosto de morango, mas não tem. Ainda bem que não é tóxico. Não, tá barralado. Deixa eu só limpar meus dedos aqui, ó. Ah! Como é que limpa o dedo? Você pega aqui, ó. Limpa ali, ó. Limpa. Mano, eu tô todo cheio de tino. Todo. Espero que isso aqui saia fácil. Senão eu tô ralado. Estou ralado. Mas, enfim. Tudo... Vocês paramam. Nossa, Rafa, ficou muito legal, né? Parece que você chorou sangue, mas, mano, escorreu. Eu tinha botado só em volta do olho. Começou a escorrer. Começou a coçar. Eu ia parar aqui no pescoço. O negócio foi... Foi tenso, gente. Foi tenso. Então... Espero não assustar ninguém. Eu tô aqui só de zoeirinha mesmo. E é isso, mano. Então aproveitem de Aras Bruxas. Assistam todos os vídeos. Comentem muito. E se gostou, compartilha com o amigo. Mostra pro amigo o canal. E vamos chegar ao 100k de uma vez. Bater, mano. A minha meta, eu sempre falei pra vocês. É a meta de 100 mil inscritos. Depois que a gente bater isso, mano. Obviamente, eu vou querer voos maiores. Mas, por enquanto, a meta é 100 mil inscritos. Então, ajuda o canal aí. E só bora. Então é isso. O especial de Halloween tá no ar. Doces ou Travessuras. Vocês que sabem... Meus olhos tão grudando aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.